Casa de Betânia, apoio cultural. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que água e gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Olá meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos iniciando por aqui mais um programa Casa de Betânia, aqui pela ANTV. Um programa da comunidade Betânia Javenis, Casa de Formação Santa Terezinha. Nós somos da Igreja Católica, mais uma vez. É uma alegria imensa estarmos juntos aqui no nosso programa Casa de Betânia. Mais uma vez, onde Deus nos reúne, né? Para que possamos estar em sua presença, ouvir a sua palavra, rezar. Porque com certeza Deus tem muito para falar conosco nesses minutos que vamos passar aqui no nosso programa Casa de Betânia. Quero mandar um abraço para você, que é nosso telespectador assíduo, né? Nós já estamos aí há quatro anos com o programa Casa de Betânia, aqui pela ANTV. Graças a Deus temos colhido testemunhos, pessoas que vêm falar conosco, que acompanham o programa, que gostam aqui dos momentos aqui do nosso programa Casa de Betânia. Então eu agradeço e mando um abraço para você, que é nosso telespectador assíduo, que nos assiste aqui pela ANTV ou depois nos assiste pela internet. Deus abençoe, um grande abraço para você e toda a sua família, tá bom? Estamos rezando por você, pode ter certeza que toda a comunidade betânia está rezando por suas intenções e pedimos para que você sempre reze por nós também, pela nossa missão e por tudo aquilo que Deus nos chama a realizar, tá bom? É uma alegria, mais uma vez, podermos adentrar o seu lar, adentrar o seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo neste dia, para levar a palavra de Deus, para levar o amor de Deus até o seu coração. Fique conosco no programa Casa de Betânia de hoje. Agora eu quero passar para você então a passagem que o Ferraz vai estar usando no momento da palavra, daqui a pouquinho aqui no programa Casa de Betânia. Sempre digo que o momento da palavra é o ponto ápice, o ponto central aqui do nosso programa. Então você que está nos assistindo já pega a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 26. Já deixa aí preparada porque daqui a pouquinho tem o momento da palavra, viu? Mateus capítulo 16, versículo 26. Esse é o texto que o Ferraz vai estar refletindo conosco daqui a pouquinho no momento da palavra aqui no programa Casa de Betânia. E agora eu trago para você a frase de Santa Terezinha. Todos os programas a gente traz aí uma frase dela, né? Agora dia 1º de outubro é dia de Santa Terezinha, a padroeira, a patrona lá da nossa casa de formação. Então é sempre uma alegria, né? E a gente ouve também pessoas que vêm até nós e dizem que gostam de ouvir as frases de Santa Terezinha. Até porque elas são simples, né? Fáceis de entender, mas porém são bastante profundas também, né? Nos ajudam a nos aproximar de Deus. E a frase de Santa Terezinha de hoje é a seguinte. Olha só, é curtinha, mas que fala muito ao nosso coração. Nada é pequeno se feito com amor. Olha aí. Nada é pequeno se feito com amor. Frase aí de Santa Terezinha. Eu falo com você que está nos assistindo aí. Se tudo aquilo que você faz, você faz com amor, então não é pequeno. Você que está me assistindo, você que é dona de casa, né? Que está aí nos afazeres do dia a dia. Você que é trabalhador, né? Que tem o seu trabalho. Tudo que você faz, se você faz com amor, se você faz como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus, não é pequeno. Santa Terezinha vivia sua vida assim, né? No Carmelo, onde ela estava, né? Tudo que ela fazia, ela fazia com amor. Como se ela estivesse fazendo para o próprio Jesus. E por isso ela nos ensina com essa frase, né? Então vamos a partir de hoje, porque essa frase nos ensina, né? Ensina também a mim e com certeza a você também. A partir de hoje é tudo que fizermos, fizermos com amor. Como se nós estivéssemos fazendo para Jesus verdadeiramente. E aí tudo se torna grande, né? Quando nós colocamos amor naquilo que nós fazemos. Seja você dona de casa, aí no simples afazera aí do seu dia a dia. Seja você no seu trabalho. Qualquer coisa que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Faça com amor, né? Nada disso então será pequeno, mas grande aos olhos de Deus. Essa é a frase de Santa Terezinha para a gente refletir no programa de hoje. Vamos lá então com o momento da palavra. Prepara aí o seu coração. Já pega a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Vamos lá que está na hora do momento da palavra. A paz de Jesus e o amor de Maria é para você, meu irmão, minha irmã. Chegamos no momento da palavra e eu queria meditar essa palavra com você hoje. Mateus, capítulo 16, versículo 26. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Ou que poderá alguém dar em troca da própria vida? Hoje eu gostaria de falar para você desse pequeno versículo, né? Esse único versículo de Mateus 16. Para falar para você o que Jesus está aqui falando para nós. A gente olha para este versículo e a gente fica refletindo o que o Senhor tem para falar para nós hoje. E nós podemos ver aqui que o Senhor diz assim, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Que adianta nós termos sempre aquela ganância de correr, de ganhar todas as coisas? Se aquilo que é mais importante, que é a própria vida em Deus, nós não temos. Então o ser humano busca tudo isso para preencher o vazio que existe em seu coração. Então Jesus vai dizer aqui que não adianta de nada você correr atrás destas coisas sem estar ligado em Deus, sem estar fundamentado em Deus. O importante é primeiramente buscarmos Deus. Porque só em Deus preencheremos este vazio que existe em nosso ser, em nosso coração. Por isso hoje nós precisamos vivenciar essa graça de Deus através desse versículo. O que nós precisamos viver diante dele? O que eu estou buscando? Qual é a motivação que me leva a estar buscando tudo isto? Aqui não é questão aqui, não estou dizendo tudo isso para você, que está me ouvindo hoje, neste momento. É para você desistir dos seus sonhos, de suas realizações. Porque senão a gente vai dizer assim, então o que adianta eu correr atrás das coisas, trabalhar, ganhar, se de tudo não me vale nada. O livro da Bíblia vai estar escrito em Eclesiastes que tudo é vaidade das vaidades. Ilusão das ilusões. Na origem da palavra é ilusões da ilusão. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa isso, mas não é isso que eu estou dizendo para você. Que você pare com tudo, não. Que você precisa saber que é uma questão aqui, não é questão de você estar errado ou certo. É uma questão de ordem na sua vida. Porque na sua vida precisa ter essa ordem. Primeiramente buscar a Deus. Buscar a Deus sim, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Desde que se levanta, desde seu amanhecer, nós precisamos buscar a Deus. O resto, amados, vem por acréscimo. O resto vai acontecendo. Mas primeiro precisamos buscar a Deus. Isto é o sentido da vida. O trabalho tem sentido porque nós temos Deus. Porque amamos a Deus e amamos ao próximo. Aí tudo isso tem sentido. Então aí adianta sim nós ganharmos o mundo. Ou melhor, ganhar a vida. Porque aí estaremos vivendo neste mundo, porém estaremos vivendo em Deus. E não preocupados em ganhar o mundo pelo mundo somente. Por nada, do nada, ilusão das ilusões, vaidades das vaidades. Precisamos sim buscar a Deus. Colocar na nossa vida esta ordem. Primeiro eu tenho que buscar a Deus. Pedir a Ele a sabedoria, o discernimento para viver melhor a cada dia. Para que eu e você possamos viver isto. Para que a nossa família entenda esse sentido também. Porque nós vivemos para Deus. Porque se a gente perder a vida, como vai dizer o próprio Jesus aqui, o que a gente pode dar em troca dela? Não temos nada. Tudo aquilo que nós conseguimos com nossos esforços, como eu já disse, é ilusão? É uma vaidade? Por isso nós precisamos preservar a nossa vida. Mas não uma vida comum, uma vida qualquer. Mas sim uma vida em Deus. Precisamos entender isso. A vida que eu estou dizendo aqui, não é viver por viver. Mas sim viver em Deus. Buscar essa vida, isso sim adianta para você ganhar a vida. E essa vida você ganha em Deus. No livro de Colossenses está escrito, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus voltar, essa vida vai ser revelada a nós. Então a vida nossa está em Deus. Então essa labuta que nós vivemos, essa correria que vivemos, só tem sentido se eu busco em Deus. Se a gente vive em Deus, porque senão a gente vai viver dias e noites e não teremos um sentido. Não vai estar naquele vazio ainda em nosso coração. Muitas pessoas têm tantas coisas, mas enfim, não são felizes. Porque a felicidade não está nas coisas, mas sim no próprio Deus, que é a própria felicidade. Então nesta reflexão nós podemos pensar assim, viver desta forma, buscar aquilo que é importante primeiro em nossa vida, que é Deus. Porque nós somos seres espirituais. Nós não somos somente orgânico, material. Não, nós temos a nossa parte espiritual, que é a nossa alma. E ela só é preenchida, e ela só tem sentido de ser, se ela estiver em Deus. Por isso nós precisamos pensar bem, precisamos estar vivendo essa graça. Senão nós vamos viver sem ter no sentido, e vamos ganhar no mundo inteiro, e vamos perder a vida, e de nada vai valer. Então pense bem nisto, e eu quero convidar você para um momento de reflexão e de oração, é claro, para que você possa rezar agora e pedir a Deus que o Espírito Santo venha sobre você e te dê sabedoria, te dê discernimento, para que você possa entender tudo isso que Ele quer dizer para ti nesta reflexão. E você possa viver diferente, buscando a Deus, colocando a sua vida em ordem. Só que assim você pode fazer pedindo ao Espírito Santo, que o Espírito Santo venha e coloque a sua vida em ordem. Que você busque primeiro a Deus, e o resto será acrescentado em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, chegamos ao final do programa Casa de Betânia de hoje. Antes da gente encerrar, eu quero passar para você um recado especial lá da Casa Santa Terezinha, como a gente faz em todos os programas, né? No dia 1º de outubro é dia de Santa Terezinha, como eu já disse no começo do programa. Então, nós estamos vivendo lá o Tríduo de Santa Terezinha. Ontem, quarta-feira, né? Já tivemos lá um grupo de oração especial. Hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro, às 8 horas da noite, temos um grupo de oração especial. Contamos com a sua presença, né? É o segundo dia do Tríduo de Santa Terezinha. Hoje, quinta-feira, dia 29, às 8 horas da noite. Fica o convite para você. Amanhã, sexta-feira, dia 30, às 7 e meia, tá bom? Amanhã vai ser às 7 e meia da noite. Nós vamos ter um grupo de oração com a presença de todos os pequenos grupos da cidade. E você é nosso convidado especial, tá bom? Amanhã, sexta-feira, dia 30, às 7 e meia da noite. Um grupo de oração com a presença de todos os pequenos grupos da cidade. E, claro, a sua presença é muito importante. Encerrando aí o Tríduo de Santa Terezinha. E no sábado, dia 1 de outubro, é o dia de Santa Terezinha. Teremos a Santa Missa, às 7 horas da noite, lá na Igreja Matriz de São Sebastião. Então, fica aí o convite para você ir lá participar dessa missa também, né? A Missa de Santa Terezinha. Neste sábado, dia 1 de outubro, dia de Santa Terezinha, 7 horas da noite, na Igreja Matriz de São Sebastião. Mais informações, você pode ligar na Casa Santa Terezinha, no telefone 3731-5589. Chegamos ao final do programa Casa de Betânia. Agradeço você que esteve com a gente no programa de hoje, rezando. Deus abençoe. Um grande abraço. Até o próximo programa, se Deus quiser. Casa de Betânia, apoio cultural. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que água e gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731-2977. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155-3739-2750. Fraga Calçados. Vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353.